Eu não frequento musicões em Xajão Santos Futebol, não me interessa nas corridas, não aposto. Mas uma casa com varanda na Tijuca, isso sim, fico maluca. Disse que eu gosto. Eu não suporto com esteletas, nem bigode no cinema, nem com sombras abarbadas, eu nem gosto. Mas se eu souber que o cabra tem um cadilácio, pode vir de cavanhaque. Ah, disso é que eu gosto. Não sou cantora, nem pretendo ir para a escala, não sou soprano ligeiro, porque a voz eu não imposto. Eu sou do samba, e quando o samba é ritmado, aí me espalha um bocado. Ah, disso é que eu gosto. Para nadar eu dentro d'água, só um frego de maior não vou à praia, porque ao sol nunca me tosto. Mas se disserem que no fundo da bahia tem dez peles de quinhentos... Bruco, tu ia de cabeça, porque disso é que eu gosto. A CIDADE NO BRASIL